Música Queridos catequistas, coordenadores da infância e adolescência missionária e de grupos juvenis, Neste mês missionário, me dirijo a vocês para recordar uma missão especial que nossa igreja vos delegou, Ajudar a construir e manter uma escola para as crianças da Guiné-Bissau, na África, onde temos uma missão adjentes. Vocês são protagonistas da ação missionária, Escola para a Missão São Paulo VI, que estamos retomando a fim de que seja realizada até a Páscoa de 2022, no dia 17 de abril. Sabemos que podemos contar com vocês que tanto já fizeram por essa missão, pois em outras ações missionárias, vocês já foram protagonistas ajudando a construir um poço artesiano, que hoje é fonte de vida para muitas pessoas e também a enviar 25 mil bíblias que têm alimentado e fortalecido a fé dos cristãos daquele país. Por isso, em nome da Igreja do Paraná, venho motivá-los a abraçarem de coração essa ação missionária, a falarem da missão às crianças e adolescentes, com aquele entusiasmo e alegria que é característico de vocês, para que juntos continuemos a levar adiante esse sonho de oferecer as condições de um futuro melhor para as crianças e adolescentes da África. Que neste mês das missões, os padroeiros Santa Teresinha do Menino Jesus e São Francisco Xavier vos abençoem e conduzam na missão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.